Não posso ser mais infeliz do que neste momento me sinto. Que era para si uma vez me arrepender, se eu disse, não, Lili, está aqui escrito, porque eu faço o meu diário. Portanto, eu era profundamente infeliz, porque eu achava que o meu ex-marido me odiava. Não havia carinho, é? Não havia carinho, não havia amor, não havia um âmbito, não havia gostei, não havia nada. Havia coisas, havia coisas. Havia dinheiro, havia dinheiro. Havia, pronto, agora quero ir, não sei para onde, agora vamos ver Évita Perón, vamos ver não sei o quê, tudo bem. Agora, carinho, amor, sentir-me amada, aquela paixão que eu sonhava um dia, que tinha lido no Bonjour Tristesse, que eu dizia, que horror, será que alguma vez eu vou fazer isto? Eu não consigo, de certeza absoluta. Portanto, coisas de amor, de paixão, de me sentir amada, eu nunca senti do lado do meu ex-marido. Quando vi o meu ex-marido, que eu conheci no casamento da minha maior amiga, ele tinha acabado de ir para a parede onde eu vivia. Tanto olhou e disse, é o Marcello. A minha amiga disse-me assim, olha, não te importas que eu ponha o Álvaro Canessas ao teu lado. Eu sabia que eles eram de uma família de agricultores que tinham vivido na Amadora, Lisboa foi para cima dos terrenos deles, e eles, em vez de venderem como área rústica, venderam urbanizado. E aí, a sua grande fortuna era gente muito respeitada, e daí a ver o nome Canessas, porque eu... Mas apaixonou-se ou não? Apaixonei-me. Muito? Porque apaixonei-me, no fim de três meses estava casada, no fim daquele jantar. Olhei para o homem e disse, o homem é lindo. O homem tem um jaguar branco, cabriolê, que não pode ser mais bonito. Está tudo certo. Está apaixonado por mim. Babava. Queria ter filhos comigo. Tem três meses. Virou a vida toda. Virou a vida completa. E são 17 anos, não é? E foram 17 anos, nasceram a melhor coisa da minha vida, que foram os meus filhos. E eu vou-lhe dizer uma coisa, Júlia, a educação dos meus filhos foi a época da minha vida, aqui estávamos em Porto Fino, também quando há muito dinheiro também é fácil as pessoas viverem melhor. A vida era isso? A vida... Mas não era feliz? Não era feliz porque o meu ex-marido, aquele charme todo que fez comigo durante os três meses, para casar comigo, eu disse, esta mulher vai ser a mãe dos meus filhos. Depois nunca mais fez charme nenhum. E eu, no fim de 17 anos, dizia assim, o que é que eu fico aqui a fazer, numa casa linda. Com uma pessoa que não fala comigo, ele praticamente não falava comigo. E depois, só depois de me divorciar, é que eu percebi que o problema dele não era a falta de amor. Quando, como quis casar muito, 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 muito comigo, naqueles três meses... Ele deixou-se emocionado em tiro. Deixou-se e disse, pronto, eu tenho que convencer esta mulher, que esta mulher vai ser minha. Mas depois, disse, esta é uma inútil que não sabe fazer nada, nunca fez uma cama na vida, nunca fez um ventilado na vida, não me vai deixar, é nunca. Engenoso.